O que que tá faltando? As camisetas de futebol. Ah, é verdade! Como sofre, né, o capitalismo. Poxa vida, as marcas estão tristes. Quem diria que após cobrar 400 reais em uma camiseta, ia rolar esse tipo de coisa? Aí, ó, falsificações de camisas de futebol causam prejuízo bilionário. Irmão, eu moro aqui na região da Barra Funda, certo? E eu tô acostumado, por exemplo, eu fui tomar vacina outro dia no ponto de vacina dos palmeirenses ali, que é bem na Avenida Pompeia ali, em frente ao estádio. Só tem palmeiras ali. Então é o único contato que eu tenho mais de próximo, assim, com o estádio. E tá sempre ali aquelas faixinhas amarradas de poste a poste, cordinha cheia de camiseta, de camisa de time. E aí você tem essa, que é uma cópia fiel. Muitas vezes é mais do que fiel. Muitas vezes, você sabe que o processo de piratear um produto, eu tava esquecendo como conjugar esse verbo. Eu tava de pirateamento. O pirateamento. O processo de piratear um produto, muitas vezes, não sei se vocês estão ligados aí, mas a mesma fábrica que tá fazendo os Nike, por exemplo, lá na China, ela tá passando por fora a matéria-prima pros caras venderem. Então, o produto, ele só é pirata porque não foi a Nike que vendeu, mas é literalmente, o material, o produto, às vezes, é o mesmo. É a famosa réplica, né? Quando eu ia comprar muita coisa, a galera ia falar, isso aqui é réplica, sabe? Então você já fica, ah, beleza, já entendi. Mas eu vi uma vez um mini-doc desses de canais jornalísticos do YouTube, que, assim, o funcionário da Nike já recebeu o projeto do novo tênis, eles já têm acesso ao material, ao projeto. Mano, jogou no mercado paralelo da China, o que tá sendo feito, às vezes, é ex-funcionário da Nike, é ex-designer, é tudo. Então o produto que sai pirateado é virtualmente idêntico. Ó, tem um filme, cara, eu já falei dele aqui, Dope, um deslize perigoso, onde tem uma cena que um personagem, ele fala uma parada muito foda, que ele pega dois produtos, assim, idênticos, e ele fala, você sabe qual desses dois aqui é o pirata? E aí o protagonista, ele fica meio que, tipo, e é um japonês ainda, que fica perguntando, né, que ele é famoso por piratear tênis e tal. E aí o protagonista fica, tipo, não sei, mano, a diferença é só quem usa. Tipo, se, sei lá, a Bruna Marquezine tá com a camiseta da Copa, você não vai questionar se é pirata ou não. Pois é. Agora, se tá vendendo na Barra Funda e o irmão compra, você vai olhar e falar, é pirata. Aí é pirata. Tem uma história, que eu não sei o quanto de além da Urbana disso, cabe confirmar, mas que já teve caso, por exemplo, de que a celebridade ia ter que vestir ali, vamos dizer, um Versace pra ir pro tapete vermelho de não sei o quê. E dando problema na entrega do Versace, vai no mercado paralelo e compra um, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? E aí você desfila lá. E quem vai falar que a, sei lá, a Lindsay Lohan de Versace é falso? É quem usa. É quem usa, tá ligado? Porque não tem como você chegar e ficar olhando cada detalhezinho pra falar, porra, Cauê, essa porra aí é falsa. Cara, tipo... Pois é. E aí você vai pegar o torcedor de futebol, tem a opção na frente do estádio de pagar 70 prata, 80 prata, numa camiseta que é virtualmente idêntica. Sim. E as marcas estão tipo, ai, gente, que mancada. Paga 450 na minha. Não vão pagar, mano. Não vão pagar, tá ligado? E não adianta falar que tem que ser esse o preço, porque a inflação e o governo do Bolsonaro... Então tá falando de 450 reais numa porra de uma camiseta, mano. Pô, aquele meme nunca ficou velho, né? 300 reais não dá nem pra comprar uma calça jeans pra jovem, saca? Da mãe falando lá. E isso eu acho que dá mais acessibilidade à galera que às vezes gosta do bagulho, mas não tem também a condição de pagar tão caro, tá ligado? Numa camiseta dessa, mano. Que é só pra curtir o jogo ali, tá ligado? Pois é, né, cara? Então, assim, ah, você está incentivando a pirataria? Não, nós estamos constatando que ela é um, como eu posso dizer, um sintoma do próprio sistema. O que que pode fazer? Se alguém falou, tá meio absurdo isso, viu? E torcer pra futebol, que é um negócio de massa, você não vai conseguir restringir pra uma elite que tem 400 reais pra pagar numa camisa. Mas, cara, isso aí serve de pauta pra estender até pra outros mercados, né? Eu vejo a galera me mandando direto prints de quadrinhos que estão custando 150 reais, tá ligado? 400 conto. Então, pô, cara, é complicado você conseguir tirar uma grana pra comprar uma parada que você quer ler e custa, tipo, 150, 400 conto. Eu sou sempre da vibe de, tipo, mano, eu não vou me privar de um conteúdo por mais que eu não tenha condição de pagar ele. Seja literatura, seja música, seja vestimenta, tá ligado? Se eu tenho a condição ali, eu compro. Se eu não tenho, eu vou ver na forma alternativa. Fica aí a dica de One Piece também, já, que você consegue, é um anime de pirata. Que é um anime de pirata, democratizar a parada de uma forma legal. Pois é, então. Então, a gente tá aqui, ninguém tá fazendo campanha de pirataria, mas a gente tá aqui constatando que ela vai continuar acontecendo enquanto uma camisa custar mais de 400 reais. Mas pelos números ali, na televisão, em 2021, foram vendidos 60 milhões de camisas de times de futebol no Brasil, sendo 22 milhões falsificados. Olha aí, cara. Tá pouco, né? Tá pouco, né? Tá pouco, né? 37%. Sobraram 38 milhões de camisas originais em circulação e 22 milhões de falsas. E tem vários exemplos aí, não tô querendo defender tanto assim a pirataria, hein? Tropa de Elite só foi o sucesso que foi porque vazaram o bagulho. É verdade. Não tô falando nada, não. É verdade. Tem a própria entrevista aí de Mano Brown aí no Roda Viva, falando como os Camelô, na época, era parceiro dos caras ali e ajudava de várias formas. O próprio Paulo Coelho também, né? Tem várias coisas aí que o cara... Então, ó, pesquisa aí. Eu só tô falando que, tipo, a acessibilidade forma também novos leitores, novos ouvintes e novo público. Com certeza. Até porque, quando a camiseta vai ser pirateada, a camiseta de time, eles querem que fique o mais idêntico possível, então o loginho do patrocinador vai estar lá também. Sim. O patrocinador que pagou milhões pra estar lá, ele quer ver, se não me engano, não tô falando que ele quer ver pirataria, mas ele quer ver o máximo de versões possíveis do seu logo circulando pelos ônibus, pelos metrôs, pelas quebradas e muitas vezes vai ser no mercado paralelo. Vou até parar de chamar de pirataria. O mercado paralelo é que vai viabilizar isso. O time tá recebendo... Corre paralelamente ali. O time tá recebendo... O Corinthians, por exemplo, recebeu uma bolada de patrocínio. não é por causa de 38 milhões de camisas em circulação, é por causa de 60. Assim, você entendeu? Esse número é fictício, lógico, não é o Corinthians esse número. Mas é isso, né? Dá resultado também no fim das contas. E não adianta querer gritar que é o time do povo e o caramba, se a pessoa não vai ter 400 reais pra comprar uma camisa pra poder representar. Então é isso aí, é um problema menor, eu diria. Eu acho que pirataria em alguns lugares pode ser sacana, pode ser sacana sim. Sabe, você piratear, por exemplo, conteúdo de pequenos criadores, sabe? pegar, o cara fez ali uma arte digital, você vai lá, tira a assinatura do mano e reposta na sua página de memes. Exato. Algumas piratarias são bem mancadas. E nem vem com aquele discurso de falar, mas isso daí não é, não é igual comigo. Sabe, tem a galera que fala, ah, isso aí não é prioridade. Sabe, é uma... Mano. Tipo, parça, a prioridade parte de cada pessoa. Tipo, pra mim, se uma camiseta que eu quero muito, ela é uma prioridade pra mim, eu vou priorizar ela pra fazer umas paradas independente da forma que for, seja paralelamente, seja original. Vou mandar fazer, vou dar um jeito, mano. Tem um documentário, vão assistir, tem um documentário, não é um documentário, acho que é o filme Kicks, Proteja o Que Seu, eu já falei desse filme aqui, que mostra quantas pessoas morrem nos Estados Unidos por causa de tênis, Mano, o Galo, ele falou um negócio que eu achei incrível em entrevista pra Mídia Ninja, porque ele tava indo a julgamento, né? Aliás, eu não sei o que que deu o julgamento do Galo, mano. Eu não vi do que deu. A gente tem que falar disso aqui. Mas ele tá livre, né? Porque ele tá tweetando, eu vi um tweet dele hoje. O Galo tava dizendo sobre essa questão aí, né? Aliás, aqui eu só tô lembrando do que ele disse, mas eu não tô parafraseando ele, eu tô fazendo outra leitura aqui. As pessoas vão condenar, às vezes, um moleque que mete o louco e rouba pra comprar um tênis, porque fala, mas se fosse pra comprar comida, não vai roubar um tênis, né? A sociedade tá o tempo todo sufocando todo mundo com esse negócio de consumismo. Sim. E ele diz uma frase que pra mim já resume. Quando o moleque desse compra um tênis, ele passa a ter uma identidade. De repente, ele passa a ser o Guido Dozimola. É. Tá ligado? Exatamente. A propaganda, a TV, tá fazendo isso o tempo todo. Mostrando que o descolado, o da hora, é quem tá usando a roupa X, a roupa Y. E aí, se vai ser na pirataria ou no crime que o moleque vai arranjar isso, acaba sendo uma consequência do que se pregou, né? Tipo assim, ué, as pessoas, todo mundo quer ter acesso. É um tênis da hora, é uma roupa da hora, é um carro da hora, às vezes é uma moto. E não é só, tipo, ah, mas aí também é foda, tá passando pano, ninguém tá passando pano, a gente tá tentando entender por que que ocorre, às vezes, de alguém piratear um produto, de um moleque cometer um crime de roubar um tênis. Por que que ocorre? Porque, mano, o capitalismo e a mídia como um todo tá dizendo pra você que ser alguém às vezes é ter um tênis da hora. Exatamente. Você ter um celular da hora, um iPhone, tá ligado? E por aí vai, né? Várias áreas da vestimenta, lembra a época da Fubu, mano? Lembra a Fubu? Lembro. Eu era louco querendo ter uma camiseta da Fubu e não podia, mas aí eu tinha as versões ali, alternativa que você ia pra escola com a camisetinha da Fubu e tudo. 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 Obrigado.